Seu Toninho! Opa! Onde é tu, macho? Arrutei aí, rapaz, que o pote tá fechado! Arrutei tudo aí! Puta que pariu! Eu já vi que o pote fechado de novo! Pariu, na hora do café tá chegando! Ê, macho! Porra, rapaz! Beleza, rapaz! Vai dar pra ser você agora! Sim, rapaz! Vai dar pra ser você agora! Vai dar pra ser você, rapaz! É porque tu me deu uma prisão, hein? É porque você é infameado! Tem que chegar na chica de quente! Não, não tá pequenininha! Rapaz, grande é minha! Isso é uma pena do nada pra gastar e comer comida! Só pra tomar um cafézinho! Não tomei muito, ó! Tem dois dedos só que dá pra não dizer que... Pra não dar gato, né, você? É, mas não dá gato pra botar de peso! Olha aqui, vai! Tem uma sorrinha, tem um pão aí, ó! Que pôr não? Que pôr da minha é, sabe? Ai, que reais! É só, é só! Pensei aqui, um bolinho de pão! Ah, uma sogra aí! Ah, um bolinho de pão! Esse homem é... Hoje não é sapo, pastor! São todos sapos com um bolinho preto! Ah, eu esqueci! Esqueci! Bolinho preto, bolinho da bolsa! Esqueci! Mas, rapaz! Como que tem? Tá bom! Mas, a próxima vez, compre, viu? Eu vou vir num sapo com mais café aqui na sua casa! Mas, só não tem nada! Sabe que eu vi agora! O que é isso? Tá ignorando a puta! Nem, nem a sapo! Vou vir agora! Mas, não! Não tem nada! Que real! Tchau! Tchau! Tchau!